Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Esse rapaz aqui, só na rua eu fiz quantas casas lá? Cinco casas, não foi? E reformou uma. Tudo amigo, tudo amigo. Show papai. Olha, escava do gesso. Escava forte do gesso aí. Bora, bora, bora. A casa da Dona Francisca, viu? Casa da Dona Francisca. Cinco horas da manhã, vamos. Olha, se tiver problema com a justiça, lascou-se, viu? Todo mundo vai ver, viu? Tá lascado. Como é, Zé de Coco? Por quê? Vai passar no vídeo, viu? Por quê? Chupa papai. Homem trabalhador, uma hora, carga horária. Cinco da manhã às seis da tarde. Como é a carga horária? Cinco da manhã às seis da tarde. Ixi. Estamos aqui fazendo um pouquinho aí. Tchau e obrigado. Ainda está mais mambiadinha ainda? Lógico que estou. Vou perder minha boninha de ouro aí. Ele não vai deixar não, porque ela é aposentada. Ele não vai deixar não, porque ela é aposentada. Tem dois salários mínimos. Está explicado, Zé de Coco. Vai sair no vídeo, meu papai. Vai lá, confere lá, bebê. Canal Reforma aqui. Eu já acompanho aquele cara lá. Que eu me deu nem um boné, esse viado. Eu doido para ver ele comprar um boné. Só ele, os caras com um boné. Não cabe aquele freio. Eu pego o S10 direto lá de frente de tua casa. Os caras não batem em frente, meus fiados. Ei, eu vou desenrolar um boné para você. Desenrola um pra mim também. Vai só desvazar do povo. É, eu vou desenrolar, vamos desenrolar. Tem em casa, tem em casa. Tem? Está se tremendo todo dia. Conversa da peste. Isso é só clapa, mano. Olha aí, olha aí, bora, bora agir, bora agir, meu puro. Senhora Francisca, meu amor. Bom dia. Bom dia, galera. Aqui. Aqui, cara. Oi. Aqui. Oi, gente. Está se escondendo de mim, é, meu amor? Está lá, está lá a história de amor. Como é que está? Bom dia, tudo bem? Dormi. Dormiu bom? Bem frio, hein? Choveu ontem? Hoje eu dormi bem. Foi, né? Também tomei tanto remédio também, que eu fiquei com a boca marcando. E é? Aí, o cachorro começou a fazer coisa de que ele vai vir por aqui, eu vou correr por aqui e pegar ele por trás. Ia pegar mesmo, meu amor. Olha aí, a carreira de gesso aí, ó. Olha o gesso aí, para ficar bem bonito a sua casa. Vai ficar linda a casa. Já está linda, né? Oh, oh. Rubenildo. Depois tu pega essas coisas aqui e bota aqui no cantinho, ó. Por favor. Eu botei esse cimento aí para lá. Está churrando, não está aí? Só o ouro, só o ouro. Está certo. Está ficando linda a casinha da mulher. Tem pessoas... Algumas pessoas vieram aqui no WhatsApp, né? Dizem, Clep, você não tem caída de água não, pessoal? Tem um desnível aqui de... Tem um 5 centímetros para lá, certo? Então, cai toda ali a água. A água cai aqui e vai todo para o ralo, certo? Então, é um lado mais baixo do que o outro, certo? É o tanto que você vê aqui, ó. Vocês tiram essa cerâmica aqui, ó. Ó. Para você ver, ó. A cerâmica da casa, ó. Está vendo aí? Tem um lado mais baixo do que o outro. Por isso. Aí, o que? Bata aqui, escorre e vai direto para o ralo, certo? E é isso aí. E é isso aí. Vamos começar a botar o gesso para ficar bem legal a casa, para ficar bonita, organizada. Um show. E só gratidão a todos vocês que estão nos ajudando. Chegou um material ali também. Ontem. Para a cerca. Para a murada da cerca, né? A murada. E logo mais a cerca, né? Em cima. Que é a de arame. É isso aí. É isso aí. E bom dia, bom dia a todos. Bom dia a todos. Vamos que vamos. Menino, isso aqui vira uma pedra danada, viu? Vira uma pedra mesmo. Aí, os cachorrinhos se espreguiçando. Aí vem a malha aqui, ó. Vem as colunas, ó. Para fazer a cisterna, né? Tem que botar embaixo. Para dar a laje de baixo. E é isso aí. É isso aí. Mas ele está passando. Ah! Foi. Foi ele que quebrou ou foi a chuva? Foi. E a corrente que o senhor... Trouxe? Já foi entourado aí, ó. Ah! E não fica quieto, não. É. Tem que arrumar outra. Mas logo logo eles vão estar soltos, né? Depois que fizer o muro, pode deixar ele solto. Mas o bicho aí é... Aí raiva mesmo. A pessoa ajeitando e ele... Menos juízo da gente, o negócio dele é para escavar, porque aí é cachorro de caça. É. Eles ficam assim, mais agitados, porque eles estão presos. Entendeu? Depois que eles se acostumarem soltos, já não fica mais essas agitações que eles estão. Não fica perturbando. Fica não. Fica não. É que ele fica amarrado. É que ele fica amarrado. Tem mais de ano que está amarrado. É. Pois é. Mas logo logo, se Deus quiser, vai estar bom. Olha. A ferinha aí, ó. Né? Cachorrinho bem cuidado. Agatinha. Eu quero com vontade de comprar o remédio de verme para dar isso. Que isso aqui está comendo terra. Eu vou trazer o remédio de verme para ele. Vou passar no veterinário e trazer. O cachorro que come terra, depois termina morrendo depois. Eu vou trazer o remédio de verme. É isso aí. É isso aí. É isso aí, meu povo. Oh, churrinha boa, hein? Chuva boa, não foi? Ah, chuva foi boa de tarde. Boa, 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 boa mesmo. Graças a Deus. E de noite, a chuva vinha lá para cá de noite. Ei, choveu lá em serra de noite. Muito. Aqui só choveu lá tarde mesmo. Ah, pois lá choveu muito de noite. Eu vi. Muito. Aí, como está chovendo lá, aquela serra lá, ninguém vê ela não. Não vê não. Aí eu digo, vou parar água boa agora para beber. Peguei, sequei o tambor. Botei ali no vinho, a chuva foi embora. Também tabou seco. É, mas ainda pegou uma aguinha, pessoal. Aqui, ó. Ó. Pegou uma aguinha aqui ainda. Está vendo que a chuva me enganou? Sequei o tambor para botar para encher com água boa. Mas aí já tem água ali no pote? Tem, tem, tem. Vou trazer mais um balde para a senhora beber. Mas porque essa água aqui era saigada, era... Era do... Do... Do coisa do homem ali. Tem muito sal. Até com a gente lavar a loiça, fica aquela... Seve em cima da água. Sim. Eu vou trazer água para a senhora beber. Vou trazer mais um balde para não faltar água para beber. Tá bom. Para beber. Aí eu digo, não. Eu vou secar o tambor. Vou parar água de chuva para beber, que essa água de chuva é boa. Oxe, acho que ela já foi lavada. Oxe, só deu fogão para botar lá, a chuva voltou. Mas minha nossa senhora, a chuva me enganou. A chuva me enganou, hein? A chuva me enganou. É isso aí. Minha casa está bonitinha. Não entra água aqui, não é? Por aqui não entra água, não? É o quê? Nesses buracos não entra água, não? Ali, não? É, com chuva de vento, fica pingando. Ah... Entendi. Com chuva e chuva de vento que fica pingando. Mas se a chuva for normal mesmo, não pinga, não. Mas se a chuva for de vento... Até para o buraco tudo aqui, ó... Tem buraco até umas horas, homem. Ninguém corta buraco aqui, não. Mas ali, se Deus quiser, vai dar certo. Convém de Deus, né? É. Ali não vai entrar água, não. É isso aí. É isso aí. Quando eu fiz ela... Doente. Com dinheiro dessa bolsa família para fazer. Com... Porque ninguém quer fazer trabalho de graça para ninguém. Aí eu não tinha como eu fazer, porque eu não tinha dinheiro. Mas com fé em Deus. Então, graças a Deus, tem achado aquele homem para me ajudar a me levantar. É. Porque essa parede de dentro aqui, ele fez só ao redor. A de dentro que ele fez foi eu. Essa daqui. Essa daqui, né? Sim. Essa parede daqui foi eu que fiz. Aí eu fiz ela... E fiz... A casa dos cachorros. E o barro veio de onde, o barro? O barro, pegou aqui perto mesmo o barro? Hum? O barro, pegou aqui perto mesmo? Foi nesse buraco aí. Ah. Entendi. Esse buraco aí foi cavado. Que aqui estava na seca. Não tinha água. Aí eu digo, vou cavar esse buraco. Como der uma chuva... Quem é? Quem é? Aí eu pôs esse outro lá para casa. Porque eu não tenho o que comprar. Ah. E assim foi feito. E quem mais... Quem pagou? Quem pagou não. Quem pediu o homem ajuda da matra para cavar esse buraco aí foi um senhor de idade. Lá em cima no transporte do buzeiro. Aí pediu para cavar? Sim. Ele pediu para o homem vir ajudar eu para cavar mesmo desse buraco aí. Aí o homem que veio, não bastou nem dez minutos. Foi de dinheirinho. Arrabou. Foi. Com aquela coisa. Aí disse, Deus abençoe a senhora que a senhora não tem que ter pagado. Mas o homem pagou o senhor. Ele disse, não. Não pagou não. Mas não ajuda a gente a dar qualquer um. Aí também foi embora. Eu digo, vou errar com Deus. Ele disse, não. Ele disse.